Música Gente, eu vou presenteir a minha irmã, ela tá se acabando aqui de chorar, olha Com a moto e ela tá... Por isso pra quem? Eu quero moto, mulher, não é pra mim, não é pra tu, amestralhada Ela tá sem palavras, gente Oi? Nada, né? Tá, não é pra mim não, amestralhada, é pra tu E eu quero moto, pra que eu quero moto, hein? Eu só tenho meu compa, assim É pra tua, amestralhada Aí eu disse, olha ela Muito melhor do que aquelas outras lá que ela tava querendo, essa daqui, ó Olha o coração, vou não empatar, todo mundo aqui em choque na loja É pra tu, menina, é tua moto Agora tu não vai se aperrear porque o Velocipe quebrou no pneu, estresse correndo Tem o Loré, minha filha, o Velocipe Ah, então, minha filha, quando você volta, eu tô sem palavras, né? Eu tô sem palavras, eu tô assim, eu sei não, não vai ir Eu acho que ele tira É babado, minha filha, recado Aí eu tô fazendo essa boa ação, que ela é minha irmã, entendeu, gente? Ela é minha irmã, ela sofreu muito na vida, já passou muito perrengue e dificuldade E vamos facilitar a vida do próximo, né? Porque facilitando a vida do próximo, a gente dá continuidade, Deus ajuda bastante Aí, mulher, é pra tua, não é pra mim, não E ela pensou que era pra tu, não é pra tua moto, tu não vai querer a Titã, não foi? E ela nervosa agora, que a gente, vamos logo fazer o teu Chico ali na Claro Não, eu quero logo na Roma, afinal, depois tu vai Era teu presente, não é teu presente, tá aí uma moto pra tu Aí, graças a Deus, não vai passar mais dificuldade em passar esses perrengues aí Ela tem um loré, mulher, uma motinha, um velocípe, mulher As coisinhas dela, mulher Ela tem um velocípe, mulher, que é uma perreira, é o gasto daquela moto que ela tem É pra tua, é pra tua, bechalhada Ela ainda tá em nárdia, ela tá no planeta Ela tá sem acreditar Ela tá sem acreditar É, um presentão desse, uma moto dessa Parabéns, agora não vai ter Agora não vai ter estresse pra não Em pista, em pilhão e nada não, mulher É pra tu, menina, não é pra mim não Eu não tô brincando não, menina, é sério É pra tu pegar tua moto e tu seguir tua vida e só tá meu anjo Ela tá sem acreditar, mulher Mas é, é todo mundo que ganha, né? E um presente desse, hein? O que é que vem na tua cabeça aí? Eu não sei Sem palavras, né? Eu tô sem palavras, eu tô assim, eu sei não, não vai ir Eu acho que me tira É babado, minha fé, é recado Aí eu tô fazendo essa boa Eu acho melhor o que você escolher, né? O que você escolher vai ser mérito seu, né? Ou essa, ou uma broja, afim vai Tô lhe dando de presente porque você é meu sangue, é minha irmã E deseja coisas boas pra sua vida Entendeu? Foi recado agora, viu? Vai escolher qual, menina? Ela tá, ela tá, ela tá num sonho ainda Ela tá sem entender nada Ela tá sem entender nada É Foi Foi Quase que batia a biela aqui na loja O coração parava A pessoa ganha uma moto assim do nada, hein? Não sei quantos mil, hein? Eita Deus é muito bom, né? Tô passada Deus é fiel, minha filha Uma irmã se não encontra em qualquer lugar Uma irmã se não encontra em qualquer lugar Não encontra, não Eu ainda não presto Tá sem acreditar Eita Tá sem acreditar ela A ficha não caiu Tem que agradecer Primeiramente a Deus E depois a sua irmã Você é um amor verdadeiro, né? Alguém fazendo isso por você Qualquer coisa Você lá no dorme Bacana da moto, Jesus Amanhã ela já vai estar me cobrando Eita Que bebê minha mão Ô, mulher Deus é bom, mulher Só Tem uma dizer isso Que Deus é bom É, né? Assim, eu não tenho palavra pra agradecer, né? Mas é que nem ela mesmo sabe Que o que eu posso fazer por ela Eu faço O possível Até o impossível Que às vezes, né? É Ela sabe como eu sou A gente tem o nosso atrito A gente vai ser De irmã E eu pego muito no pé dela, né? Como também Ela sempre pegou no meu Para eu ser Hoje essa pessoa aqui eu sou Pois é Muito agradecer Porque assim A mãe da gente nunca foi Ela sempre trabalhou Para dar o melhor pra gente Nas medidas possíveis dela E ela sempre estava ali Pegando no meu pé Me ensinando Faz assim Era cacete E ela estava sempre ali E quem criou vocês Foi eu, né? As duas irmãs Até hoje, né? Até onde ela é assim Ela fica sempre no meu pé Faça assim Faça assim Faça assim Sempre assim, né? Me ensinando as coisas boas, né? E eu só tenho a agradecer, né? Olha Que presente Recado Que eu dei a minha irmã Hein, hein, mulher? As coisinhas dela O que, gente? Minha irmã tinha um desgraçado De um velocipo Que eu não chamo aquilo de moto, não Eu chamo de velocipo Que quebrava Ela tinha vários gastos É... Com problema em peça No pneu E era o maior Barbado Era o maior fuar Era a maior complicação Aí eu estou dando Uma moto dessa Ela de presente Entendeu? Olha que linda Fiquei apaixonado por essa moto Mas não é minha, não, gente É da minha irmã De presente Entra ela Entendeu? O irmão feito Bia Canicola E eu quero pra vida toda, hein? Olha como é linda Fiquei apaixonada Eu estou apavorada Que Bia Canicola Fez isso pra irmã dela Olha Olha atrás Olha atrás Minha moto quebrou Um dia desse Foi gasto naquela moto Que, meu Deus Moto? Tu chama aquele Aquele muquifo de moto Não É a minha menina É a minha Cristina É, mulher Se tu vê a moto Parece um Velocicipe De casinha De boneca Agora ela vai estar digna É Quem é bom Gente, Deus Sempre ajuda Olha Deus não desampara Os seus É linda, viu? Eu acho que eu não vou te dar Eu acho que eu não vou te dar Não, vou ficar pra mim Vou ficar pra mim Olha pra eles Oi? Não, não, mulher Porque eu só tenho Meu compa Assim que desse Ai É coisas, cara Que meu patrão me deu Meu patrão Carlinho Maia Me deu um compa Assim Eu disse Eu não quero não Ele disse Não é seu Eu disse Eu não quero É seu Ai, gente Eu estou em outra vibe, gente Outro mundo Outras coisas Graças a Deus Só prosperidade De 2024 E vida continua Gente, ela está aqui na pelecha A azul é mais linda Tem a vermelha também Que é linda também Mas A azul está diferenciada, né? E tem também A cinza A cinza É o cinza fosco, né? Olha Preto é muito simples O cinza também E o vermelho E o azul Olha o azul É tudo diferencial Vou pegar a azul, menina Azul, menina Porque a azul é a minha cor favorita, né? É, é É o que fechou Fechou na azul Não é isso? Porque se quiser vermelha Também tem vermelha Chama atenção, né? Eu não gosto de vermelho, não Até a carinha da madeleza é azul É, o celular também, ó Olha pra aí Que presente babadeira Ela não está me aperreando Quem é que não quer uma irmã Igual a Bianca Nicole E na vida, hein? Me diz aí Eu ainda não presto, hein? A pessoa ganhar um presente desse, hein? Hein, moleque? Ganhar um presente desse Ah, eu acho que eu não vou nem dormir de novo Aí você vai estar pensando Que vai dormir, não Vai dormir, não Minha cabeça chega a estar assim, ó Pinicando É, é Ele quer ter uma irmã assim Pra chegar Idade prazer Idade prazer E ela Eu disse que vou pegar uma moto pra mim Ela pensando que era pra mim Exatamente É, se eu tivesse aqui Menina Chega ela estar no mundo da lua Bichinha, moleque Eu não acreditei, não Eu precisava que era pra tu mesmo Olha Gente É linda demais Até eu tô apaixonada A pessoa ganhar um presente assim Olha Menina do céu Chega Não, não, não A Bianca Nicole não fez isso, não Faz manda ela Não, não Não, não aceito, não Não aceito, não Não aceito Ei, ei, moleque Paquerando Bota ela do lado da tua cama Tu fica olhando pra ela Olha Tudo direitinho É, presente Um presente desse, minha filha Ai, como eu queria também um presente assim Chegasse assim Um homem com condições Um homem com condições na minha vida Toma isso Eu sei dizer Randulilá 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 Shukran 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 Salam aleikum Eita Eita Era babado Não, moleque Não, gente Por favor Não, não Não, gente Por favor Liso são meus cabelos, moleque Quando eu faço Chega Não, não tô aceitando Esse presente Que a Bianca Nicole deu E ela Eu disse Vou pegar uma moto pra mim Ela pensando que era pra mim É, se eu tivesse aqui Menina Chega ela tá no mundo da lua Bicinha, moleque Eu não acreditei não Eu pensava que era pra tu mesmo Olha Gente É linda demais Até eu tô apaixonada Isso pra ganhar um presente assim Olha Menina Menina do céu Chega Não, não, não A Bianca Nicole não fez isso não Pela irmã dela Não, não Não, não aceito Não, não aceito não Não aceito A Bianca Nicole não fez isso Pela irmã dela não Não foi? Ai, gente A vida só é uma A gente tem que presentear Mesmo as pessoas boas E não é Tá falando Que é sobre valor E de dinheiro É porque a vida É muito rápida E passa pra todo mundo A gente tem que aproveitar Quando existe vida A gente morre A gente não leva nada Ok, ok Agora eu virei Móvo, rúvo Bebi a Bianca Nicole Saindo verdadeiramente louca Aparvorada de moto Nunca levei moto Nunca pregui Ai, é como é que eu soltar Mas vai aprender Que eu pareci É É como é que eu soltar É muito melhor Do que aquela ali Vou pegar essa E o apoio no garoto É boa? É, ela é perfeita Então Eu vou na garota Biti-biti De Duembol Da Recada Pode descansar Cadê eu descansar? Já errei Ela foi reposar É babado Já levei a reposação Apontei Pronto? Arrasou Muito bem Ela é linda Eu me apaixonei pra essa cor também Tem licores aqui na casa Ela tem vermelha Azul E tem a É um preto Escolha Gente, eu sou Benda Nicole Sou uma ação Magnífica Que eu vim presentear A minha irmã Que ela tá aqui Em estado de choque Que tá sem acreditar Que eu tô dando essa moto Pra ela Como vocês viram aí nos histórias Eu vou escolher uma moto Pra mim Mas não era nada Era pra ela Porque ela tá com o Velociclo Entendeu? Cansado de guerra Entendeu? Pra mudar tua vida E pra melhorar tua vida Eu tô dando presente Essa moto aqui Zero quilômetro Presente da minha canicólica Porque graças a Deus Deus tem me abençoado tanto E as pessoas boas A gente faz isso A gente dá de presente também Portanto, amo vocês E amo meus seguidores Então vamos lá Na tua vida Recebe essa unção E o corpo diz amém E com essa vendedora E com essa vendedora